A terra estava caótica e vazia, mas o Espírito Santo já estava se movendo sobre a face das águas. O Espírito Santo traz vida àquilo que já está morto. O Espírito Santo traz graça àquilo que não tem graça. O Espírito Santo dá poder pra quem não tem poder. Quem quer receber poder do Espírito Santo? Deu puto essa cadeira, faz baú aí, crente. Movimento. Se está fazendo parte de uma igreja pentecostal, você tem que aprender a glória mesmo. Aleluia, meu Santo. Eu vou falar, se você está procurando uma igreja quietinha, onde os crentes ficam comportadinhos, que não morra a maquiais, você errou o endereço mesmo na igreja errada. Meu mestre, não é tua igreja. Aqui é uma igreja pra quem gosta de movimento, pra quem gosta de sapatear no poder. Que é a alma pra Jesus. Quem está comigo aqui nesta noite, levanta as mãos, peça os seus olhos, recebam o movimento das águas agora. Há uma corrente que está passando por lá. Movimento. Gente, que eu respeito muito. E graças a Deus, essa juventude aqui é animada. Graças a Deus, aqui tem uma juventude animada. Obreiros animados. Graças a Deus, até que vi mais uma igreja pra nos ajudar nesse negócio. Porque em algumas igrejas aqui de Londres, eles estão preocupados com aparência. Eles estão preocupados com o carpete. Eles estão preocupados com o reto projetor. Estão preocupados com o carro que está na garagem. Essa igreja se preocupa é derragar almas do inferno. E levar para os céus. E quem é que faz isso? É o Espírito Santo que movimenta todos os céus. Graças a Deus, esse povo é animado. Porque em algumas igrejas que a gente prega por aí, se não me convidarem mais, eu não faço nem questão de voltar, meu irmão. Não faço nem questão de voltar, porque eu gosto de fogo. Quando faço nem me vomitar pra entrar no manto, chego atrasado, já estou no remanto, rapaz. Quando faço nem me remando, está atrasado de novo, já estou no decanto. Eu gosto de fogo, que está no fogo, prega no fogo, reta meu fogo, sentir fogo, levanta tua mão de restreira, fogo nessa noite. Ao rio, use as correntes. Ao rio, use as correntes. se movimenta. Vai tomar um problema da nossa... E não é aqui, nessa igreja, mas aqui estamos vivendo uma próxima geração de aparências. É um movimento operado pela tecnologia. Eu imagino que é dominado pelo microfone sem fio, e se tiver com bateria, sem bateria eles não gostam. porque a nossa tem mais muitas missões sem terem poder. Mas quando assenta contra o banco, não tem poder, não tem graça, não levanta a mão, fica antipático na igreja. Irmão, com essa cara feia, que você está, fica indo para o inferno. Porque quem está morando no céu tem cara bonita. Abre a boca para dar a glória a Deus. E a nossa unção não é do microfone, irmão. A nossa unção não é da oportunidade. Tem gente que anda na igreja porque não recebe a oportunidade. Precisa se converter porque você é movimentada pelo Espírito. Não é tão... Ai, eu vou falar. O rabacantará vai dar cantinho com a América da Ásia. Chega de uma igreja fraca. Chega desses crentes negocios. Chega desses crentes lentamente show. E o pastor tem que ficar fazendo de tudo para tratar ele. Nessa noite o Espírito Santo vai te movimentar. E você vai passar na boca o filho dessa casa. Eu faço parte de uma geração que eu falei ontem de um monte. Ontem eu falei de um monte. Eu faço parte de uma geração de crentes que segunda-feira os jovens estavam no seminário. Na terça estavam no culto de doutrina. Quarta-feira estavam no culto de pregação. Na quinta estavam no culto de novo. Sexta-feira caçando um monte para lá de novo. Sábado pela manhã consagração de jovens olhando e aprendendo a palavra. Domingo pela tarde pelas ruas evangelizando. Domingo à noite tudo manda a Deus. Hoje em dia está difícil. O povo ir para a igreja um domingo fica três sem contar. Deus precisa de encher de poder para você ser movimentado por essas correntes. Vamos querer mover das correntes depois de pílpicos de Deus. Eu gosto da igreja que está em Fátio capítulo 13 porque a igreja de Antioquia é a primeira igreja missionária da Bíblia. Os crentes receberam o poder em Jerusalém na igreja mãe e era um profetizando para o outro dentro dos muros de Jerusalém. Milagres aconteceram em Jerusalém. Estava maravilhosa a manifestação do Espírito Santo. Aí em Atos capítulo 8 Deus levanta o homem por nome de Saulo para oprimir a igreja para perseguir a igreja porque a igreja esqueceu que eles receberam o poder para ir por todo o mundo ficaram só em Jerusalém. Aí Deus levantou um chicote chamado Saulo e Saulo começou a oprimir a igreja e eles começaram a fugir. Foram para Samaria foram para outras cidades e em Atos capítulo 13 a Bíblia diz que a igreja de Antioquia era uma igreja que fazia missões. Atos capítulo 13 versículo 1 e 2 a Bíblia diz a igreja que estava em Antioquia tinha doutores. Aí fala o nome deles Parnabé Fulano Beltrano e o versículo 2 de Atos capítulo 13 diz assim mas também tinha profetas. Já pensou uma igreja que só tem doutores? É uma igreja que politicamente funciona tudo correto. Os doutores politicamente tudo vai com strings mas é uma igreja vazia e chata. Quando você pega aquele que sabe muito porque os doutores se preocupam com a oratória com a retórica com a teologia nada contra eu sou professor de teologia mas é tudo na realidade mas os profetas ainda que falam nós fumamos a gente vai eles estão com o joelho no chão porque profeta é meio maluco profeta não entende as coisas profeta fala por fé o que ele fala Deus honra e uma igreja pra ser boa tem que ter doutores mas tem que ter profetas também eu prometo porque Deus está levantando profetas aqui na fada de house quem pega essa palavra Deus está levantando profetas aqui na fada de house terceira coisa que eu penso que não pode faltar na vida diária de uma igreja ele diz há um rio cujas correntes alegram o santuário de Deus ele diz as moradas do altíssimo está no plural santuário e moradas Deus tem algumas moradas eu quero falar rapidamente pra gente fechar cinco lugares aonde Deus manifesta a sua presença cinco lugares rapidamente aonde Deus manifesta a sua presença primeiro Deus manifesta a sua presença no céu com glória anjos arcanjos querubins e serafins não cansam de dia e de noite em uma linguagem figurada porque no céu não existe noite eles estão incansavelmente dizendo santo 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 então primeiro Deus manifesta a sua presença no céu com glória segundo Deus manifesta a sua presença na terra com poder terceiro Deus manifesta a sua presença no inferno trazendo juízo quarto Deus manifesta a sua presença na bíblia trazendo revelação quinto Deus manifesta a sua presença na sua vida te enchendo de poder ai meu Deus 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 eu vou pra sexta sexta Deus manifesta a sua presença na igreja e na verdade da graça quando você olha pra esse programa que está do seu lado você está vendo o resultado da graça de Deus você só está aqui por causa da graça de Deus meus filhos estavam caminhando pro inferno mas a graça de Deus de outro som oh meu Deus do céu ai meu Deus a graça maravilhosa quando eu olho pra você eu vejo Deus ai meu Deus quando eu olho pra você eu vejo Deus fique de pé e esse salmo ele fala um negócio que gosta que gosta que gosta agora ele disse depois que ele disse que é o rio que diz as correntes alegam o santuário das moradas do altíssimo eu perguntei dizendo Deus está no meio dela pelo que não será uma balada não há probabilidade meu amigo desse ministério não ir pra frente tem gente que fica esperando o pior tem gente que fica esperando a migração manda a gente embora a economia cair a igreja quebrar só pra sorrir mas eu quero dizer que não há probabilidade desse ministério não ir pra frente eu lhe digo por quê porque Deus está no meio desse ministério Deus está na sua vida e você não vai ser a palavra o diabo gostando de você ou não ele vai arrastar o focinho o asfalto mas você que é mais firme do que nunca não vai ser a palavra porque a tua estrutura é Deus parece loucura dizer que Deus não pode se botar em uma igreja bom a igreja na Odisseia ele estava do lado de fora pedindo pra entrar porque nos três versículos 20 ele diz assim esse que ajudou a porta Jesus já tinha saído de lá e os crentes não tinha nem percebido e Jesus estava de fora batendo se alguém abrir a porta eu entro porque Jesus já tinha saído de fim mas aqui não Deus está no meio dela e não será a palavra eu venho aqui abençoar o meu colega eu venho aqui cooperar com o meu amigo eu venho aqui mostrar a minha fraternidade a minha camarada e a minha amizade o meu respeito a esse santo ministério e em concordância com aquilo que a Bíblia diz eu acredito que Deus está no meio dessa igreja e ela não vai ser abalada vai crescer vai ter gente se voçando de inveja vai ter gente a vontade de raiva uma pássia mas é Deus que está no meio dessa igreja se prepare pra consagrar a gente aqui pastor se prepare pra colocar a mão desses moleques desses caras novos porque é de gente nova que Deus vai levantar nessa última hora se prepare pra ter como a Bássia como a Anábia a unção que Deus colocou em ti é pra apostar é pra investir e eu vejo muitas crianças sentadas ao seu redor eu vejo muitas crianças assentadas aos seus pés e o seu ministro vai ensinar vai dar papai na boca vai disciplinar vai ensinar e depois você vai dar uma pasta na mão deles e vai dizer vai 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 pra Itália vai pra Suíça vai pro Nordeste vai pro Estado eu vi eles assentado eu vi o senhor ensinando ensinando e eles crescendo se corpando e o senhor colocando uma mala na mão de cada um deles e dando direção e viu esses nomes Itália, Suíça, Nordeste, Estados Unidos é como esse negócio aqui vai ficar bonito vai se espalhar vai se espalhar vai se espalhar vai se espalhar por quê? por causa da movida das armas por causa da presença de Deus por causa da unção do Espírito Santo tem a mão, tem a mão eu não quero atrapalhar na programação mas eu preciso orar por essa aqui se Deus está na sua vida não há probabilidade de você não dar certo você vai dar certo seu ministério vai dar certo arrependa-se tudo quebra-se tudo muda tempo muda estação mas a palavra do Senhor permanece firme na sua vida o que Deus falou na palavra da resistência está carimbada que é fé do assinador você vai dar certo vai olha o preço bom agora quando eu preciso voltar o microfone mas olha levanta tua voz e oração vai Senhor eu acredito que o Senhor está plantando a tua palavra poderosa no coração dessa rapaziada o coração de homens e mulheres que acredita que o Senhor está presente nesse negócio e quem viver verá como que o Senhor estará abençoando esta casa eu já passei o tempo de ser menino eu já passei o tempo de fazer as coisas mediante a tecnologia mediante o argumento humano eu estou sentindo que Deus está levantando pessoas aqui e está dizendo você entrou aqui fraco mas sou eu que te fortaleço você entrou aqui pelas tabelas mas sou eu que te coloquei eu sou a tua rocha eu sou o teu refúgio eu sou a tua fortaleza eu vou te abençoar eu vou te levantar eu vou te enviar receba o poder espiritual dessa noite meu irmão receba o poder espiritual dessa noite meu irmão para que a tua mão esteja sobre esta casa e o poder do Espírito Santo esteja sobre esta juventude sobre estes obreiros sobre este ministério e eu quero abençoar uma vez mais a família pastoral guarde a família pastoral de todos os ataques de Satanás guarde a família pastoral de todos os ataques de Satanás dê mais unção ao teu filho dê mais alvoridade a tua filha dê mais poder espiritual ao Senhor eu venho aqui que me abençoe esta casa quem pode soltar o prato da vitória levanta com as mãos agora em ter glória a Deus 23 minutos louvado seja o Senhor Deus está no nosso meio quem pode aplaudir mais forte ao Senhor o nome desta festa amém 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 amém